Eu avisei. Vai inflamar, cuidado. Mano, imagina que não vai inflamar isso aí. Imagina que esse nariz não vai inflamar. Para de falar merda também. Vai inflamar? Começou bem. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu acho que isso aqui não é para o meu tamanho. Maria, a rodinha. Ela estava suja mesmo? Ei, mano. Eu sou a Maria. Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu estou sem o João. Porque ele está bravo comigo. Porque eu freio o septo. Também, né, Maria? Ah, mas eu não tive culpa, né? Eu já expliquei tudo. Eu não tive culpa, né, meu? Eu não tive culpa, né, Mário? Enfim, gente. No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio na cama elástica. Com o pessoal da Debbie. O exército do João. Por conta de motivos. Ele sabe que você está gravando isso? Ele não sabe, né? Ele não sabe. Vai então. Ele não sabe. Ele vai ficar subindo quando eu postar o vídeo. Enfim, gente. Eu vou chamar o pessoal da Debbie para fazer um desafio na cama elástica. Que vai ser quem faz o melhor mortal. Quem faz o melhor acro... 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 Acrotrem. 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 Então é basicamente isso, gente. Agora vamos lá chamar eles. Porque o vídeo vai ser muito legal. Eu vou mandar vários mortais. Porque eu estou com... Fala você, Carlinhos. Eu não estou mandando os mortais. Maria, você está toda mortaleira. Eu... Eu sei... Mortaleira. Não sei o que é pior, mas vamos lá chamar o pessoal. Então vamos. Gente, tem um desafio para vocês. Vamos aqui até a Barbie. Felipe Martins. A gente não vai fazer nada. No intervalo de gravação. Então esse é o vídeo de desafios na cama elástica. Acrobacias na cama elástica. Ferrou. Estou jogando. Vai. Aí é legal. Aí eu gosto. Olha o que eu estou ganhando. É isso. Quem vai ganhar? Eu. E o João não vai participar. Ele está bravo comigo porque faltou de percebida. Ele está muito nervoso. E é isso. Vamos lá para a cama elástica. Bom, gente. Já estou com eles aqui na cama elástica. E agora a gente vai fazer as acrobacias. Que no caso é quem mandar o melhor. Vai não precisar ser esse atleta mortal. Pode ser o melhor tri. Tá bom? Melhor tri. Aí. Beleza. Então quem vai começar? Eu quero ser a última. Eu escolho para começar o Henrique Ganser. Então vai o Henrique. Vai Henrique. Vai Henrique. Vai se errar. Então vai. Uma chance só se errar. Vai. Um. Dois. Seis. Ó. Foi. O que vocês acharam do salto do Henrique. Eu achei uma grande merda. Eu também. Nossa. Vai. Faz o melhor então. Faz o melhor. Vai Sara. Não. A Sara. A Sara. Eu não sei fazer. Ele está reclamando por ter. Vai. Vai Sara. Agora vai. Eu não sei fazer. Vai Sara. Eu não sei fazer. Não. Vai logo. Não. 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 Eu vou tentar. Eu vou cair. Não vou conseguir. Olha o joelho. Ó. Foi bem. Foi bem. Quer mais uma chance? É verdade. Foi bem. Foi bem. Agora o Turi que é o Rei dos Mortais. Tem que acertar de primeira. Vai Turi. Vai Turi. Vai Turi. Vai Turi. Vai Turi. Não é minha trick. Mas eu vou não. Não é minha técnica. Vai. Vai Turi. Oh. Oh. Vai Turi. Vai Turi. Vai. Vai. Parece um frango. Oh. Uh. Agora é a minha vez, mas acho que eu vou chamar o João, porque pra ele se orgulhar de mim, né? Porque ele tá bravo, vai que eu mando um em festa. Então vamos lá, Maria, vamos chamar ele. Já vem, gente. Vamos treinando. Joãozinho! 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 Fala aqui. Já sabe o que que é, né? Vendo escondido assim. A drolagem que a gente... Aham. Ó, todo mundo já fez... Já tá tudo esquematizado, já. É, todo mundo já fez as suas acrobacias, agora só tá eu e eu falei pra ele te chamar. Tá todo mundo na camela? Tá. E já tá todo mundo acreditando que tá bravando comigo. Bom, mas é o seguinte, eu vou chegar bravo, falando, não, não vou participar de nada, a gente dá uma causada, aí a galera vai, tipo, vir em mim, sabe? Pra me segurar. Quando eles vierem, você pula e mete o sangue falso aqui e fala que se machucou muito. Eu já vou colocar tudo dentro na hora, só puxa-se. Melhor. Nossa, tá mandando, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos procurar o sangue. Mas eu não sei que o sangue falso aqui também não. Bolsa na camela, acho que... Todo mundo, todo mundo. Achou o sangue falso, sim. Como é que eu vou colocar aqui? Vou colocar bem dentro. Não, só um pouquinho, fica bem pra mim. Sentiu? Sentiu. Certeza? Sentiu. Certeza? Então vai rápido. Será que vai dar? Pera, deixa eu ir. Tá aí, tá aí, velho, tá aí. Tá aí, velho, tá aqui. Mas vai fazer como? Ela já vai chegar com a nariz sangrando? Ela não fez a acrobracia. Ela tem que fazer a acrobracia. Pô, é sério, é sério, é sério. Você põe uma põe na maria com esse palhaçada aí? Por quê? Ela bate na nariz, zoa. Mano, por isso inflama. Pô, ela toma nada. Vai lá, não deve ter isso. Cali, você tá gravando isso aí? Tô. Só gravando o seu. E ela com a nariz zoada. Posso ir? Você não vai não, João? Você não vai pular não, João? Participa, participa, participa. Vai, 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 vai. Vou brincar não, mano. Nossa, é só o João. Falei. Tá saindo, nossa. Eu, Maria. Maria, eu falei nada, hein? Maria, eu falei. Pega o papel. Eu não vou pegar nada, não. Pega o papel, João. Para, João. Pega o papel. Pega lá, eu não vou pegar nada, não. Pega o papel alguém, velho. Nossa, velho, essas brincadeiras. Caraca, Maria. Tá sangrando muito. Tá sangrando. Pega logo, Henrique. Maria, você tá morrendo, tá ardendo. Nossa, você... Será que é mentira? Puxa, Sara. Não, não puxa. Puxa, puxa, arranca, gente. Mano, eu avisei. Mano, o que a gente faz, velho? Tá sangrando muito. Eu não vou fazer nada, mano. Pô, João, pega o papel pra ela lá. Não vou fazer nada, eu avisei. Eu avisei. Moça. Tá, eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Vai inflamar, cuidado. Mano, imagina que não vai inflamar isso aí. Imagina que esse nariz não vai inflamar. Para de falar merda também. Vai, não vai inflamar? Vai. Para, você acha que vai inflamar quanto aí? Muito. Muito, né? Deixa eu ver. Só? Caramba. Mano, ainda mais do sépito. Meu Deus do céu. Vai pra casa, né? Deixa eu ver o negócio. Puxa, velho. Ai, não, não. Solta o meu piercing. Não puxa, João. Você é doido, João. Entra lá. Mentira. Olha a cara da Sara. Para, mas entra não. É sépito falso. O Turi tá assim, inconformado. Não, só que eu perco. Dá aqui, Maria. Puxei. Ai, foi logo buscar papel padrado. Não, pra sim. Olha isso. Olha isso. Camisa branca, tá com? Eu acreditei de verdade. Mano, na hora que eu fui dar um mortal, eu bati a cabeça. Daí eu virei assim pro lado. Comecei a puxar o santo com o dedo, assim. Daí começou a vir... Não, mas na hora que eu puxei o piercing, a Sara foi assim. Não, não, na hora que eu tava pulando, já tava começando a sangrar até. Vai, vai, comecei logo. O Turi cagou, que o Turi fica assim, ó. Não, mano. Essa é a sua reação, Turi? O que eu vou fazer agora? Fiquei te perguntando o João, o que a gente vai fazer agora, né? Que eu, eu não vou fazer nada. É, eu, eu fui. Mano, mas pior que na hora que ela deu um mortal, ela caiu de costas com tudo. Eu falei assim. Eu bati a cabeça, foi eu. A Maria foi boa atora, boa atora. A atora. Vamos fazer um negócio? Por que você não coloca esse peixe? Só pra gente ver. Só se for de verdade. Não, vamos, vamos. Vamos pôr, então. Coloca aí. Pera aí. Coloca aí, Carlinho. Só pra gente ver. Um bo... Ah, deixa eu ver. Põe pra baixinha, eu puxo um pouco. Ó, o que vocês acham? O que vocês acham? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, sabe? Dá uma olhada, Henrique. Nossa, ficou gatinho. Eu posso lavar meu nariz? Maria, você deve lavar meu nariz. Tá uma sujeira toda. Eu vou lavar meu nariz? Tava. Ah, que gostoso, né? Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. E olha isso, como é que eu me tirei isso agora? Mano, tá toda suja. Parece até alguém? Meu, parece mesmo. Tchau, tchau.